Opa! Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, ó, bandejinha na mão, dois drinks já prontos? Nossa, que vídeo é esse aí, Denis? Bom, acabei de fazer um vídeo de drinks, tá? É... para o nosso canal Drinks Tube Brasil e aproveitando que eu estou aqui com duas taças, martineira, taça de martini ou taça de coquetel, eu vou fazer uma limpeza aqui hoje utilizando a bandeja e mostrando para vocês. Meu amigo, minha amiga, sempre acompanha aqui o nosso canal, né? O meu nome é Denis Moraes, eu sou executivo dos drinks, estou aqui no nosso cantinho da cachaça e vou fazer a limpeza aqui com a bandeja de inox sem toalhinha. Olha só como que vai ser. Ó, mãos, dedinho aqui, né? Estilo aranha, taça. Na hora que você comece a colocar as taças aqui, aí você vai sentir, tá? Até onde que você deve ir. Aqui, mas no meio dá mais segurança, ok? Um pouquinho mais para trás dá a visão, você tem a visão dela que não dá tanta segurança, mas o que que tem? Eu vou tirar também coquetelera suja. Eu vou tirar aqui xicrinha que tá suja. Ó, aí vocês podem ver o que que eu estou fazendo, hã? Eu estou me posicionando com a bandeja, tá? Aqui eu tenho a visão, ó. Minha mão, eu estou balanceando ela onde eu sei que está cada coisa. Não adianta, isso aqui pode estar aqui. Aí eu sei que a força dos dedos aqui da frente tem que estar um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais aqui. Ó, a partir do momento que eu puxo a coquetelera aqui para trás, eu sinto que agora foi um dedão. Então o que acontece? O que que eu quero dizer com isso? É que você que é garçom, garçoneta, carregando a bandeja, você sabe aonde você deve fazer o esforço, é onde que o peso está maior. Você começa a sentir nas pontas dos seus dedos. Então não tem aquela regra assim, certo. É você conversando com a bandeja. E olha, eu nem tomei um drink, porque eu já estou falando assim, conversando com a bandeja, o cara vai achar que eu sou louco, mas não tomei não. Aqui, vou tirar aqui um dosador, tirar aqui tampinha da coquetelera, vou utilizar nela aqui, vou tirar uma garrafa vazia. Gente, garrafa vazia é um perigo na bandeja. Ó, eu tenho aqui duas taças de Martineira, uma coquetelera tá pesada, garrafa vazia porque ela pode cair, tá? Qualquer ventinho que der, ela cai. Então você tem que mantê-la o que? Centralizada, de repente escorada em alguma coisa e tomar cuidado, porque não é fácil não. Tirei mais uma coquetelera, você viu que o negócio foi bom hoje aqui, né? E olha aqui, tem então duas taças Martineira, xícara, duas coquetelera e uma garrafa vazia. Estou procurando mais algum espaço aqui. Tá vendo? Lógico que dentro de um evento, dentro de um estabelecimento, você vai ter mais agilidade. Não tá fazendo tão devagar como estou fazendo aqui, mas estou fazendo aqui pra mostrar pra vocês. E aqui o nosso balde em gelo. Então ó, uma bandeja pesada, certo? Distribuído o peso, tem aqui taças que são delicadas, são horríveis de carregar em bandeja, que são as taças de coquetel, duas coqueteleiras pesadas, um balde em gelo vazio, uma garrafa vazia que pode atrapalhar o meio de campo e xícaras. E é isso aí. Então passei hoje aqui só pra mostrar pra vocês aqui como que é na vida real. Que agora eu acabei, estou limpando aqui o meu mise en place, vou levar isso aqui até a copa pra lavar e daqui a pouquinho eu volto aqui pra fazer mais vídeos aí para o nosso canal. Um abraço. Ah, pera aí. Fazer meu jabá. Que que é isso? Ó, agora eu escolhi aqui a bandeja. Isso aqui é um perigo essa taçinha aqui ficar balançando. Temos o nosso curso de garçom online com certificado e minha tutoria durante todo o curso. vai tá aqui na descrição do vídeo. E tutoria online eu acompanho dia a dia aí de quem está fazendo o curso ali, vocês não ficam sozinhos. É um curso 100% online, mas vocês não ficam sozinhos. Tem o nosso aplicativo curso de bolso para garçom e bartender. Vocês abaixam o celular, tem receitas de A a Z, drinks de A a Z, também vai estar aqui na descrição. Temos dois grupos do WhatsApp. Um de só drinks, que é só receitas de drinks e o outro que é de apoio aí para garçom, garçonete, quem está iniciando, donos de bares e restaurantes que querem aprender mais um pouquinho sobre vendas ou até mesmo como equilibrar a bandeja. Agora sim, agora eu vou. Tava aqui, coloquei as coisas e vou pra lá. Pessoal, dê um joinha, tá? Deixe a opinião de vocês e compartilhe com seus amigos. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.